Sete horas e onze minutos agora, sete e onze, muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Gente, vocês estão lembrados do menino Joaquim, de onze meses, o bebê ele precisa usar uma órtese depois que ele teve um torcicolo. A órtese, no entanto, custou para a família dez mil reais. O repórter Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre esse caso. Pois é, Ana Cristina, nós já contamos a história do Joaquim aqui, né? Essa criança que vai completar um ano, mês que vem, inclusive, precisa usar essa órtese pra regular aí o crescimento da cabeça dele. Essa órtese custa dez mil reais. Durante a nossa reportagem, nós já conseguimos aí os cinco mil. E agora falta apenas dois mil reais pra que a família quite esse tratamento e que tem dado bons resultados. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a mãe, com a Josiane Lopes. Josiane, antes de falarmos da rifa, vamos falar aí do tratamento. Como é que tá o tratamento do Joaquim? Hoje nós fizemos o exame da cabeça dele, o exame 3D com o doutor Fábio. E a gente viu no exame uma boa regressão da melhora da cabeça dele. O lado que estava maior, né, que estava crescendo de forma irregular, ele não continuou crescendo. E o lado que estava achatado, que estava afundado da cabeça dele, ele já está normalizando com o lado que estava maior. A cabeça dele tá crescendo de forma igual, ele tá desenvolvendo a parte motora dele, né? Ele tá engateando, ele começou a querer dar os primeiros passos. Então, o tratamento dele tá em bom desenvolvimento e a gente precisa continuar com o tratamento. Pra ele continuar desenvolvendo bem, né? Pra daqui dois ou três meses a gente consiga já encerrar o tratamento com a hortes e continuar apenas com a fisioterapia. Agora, conta pra gente, o que que o Joaquim teve pra que teve chegar o uso dessa hortes? Então, primeiro ele teve uma torcicolo congênita, ele já nasceu, né, com essa torcicolo. E a torcicolo, como ele ficava muito tempo em uma só posição, amassou a cabecinha dele. A gente tratou a coluna e a torcicolo. Só que quando a gente chegou aos sete meses de idade, o doutor percebeu que não estava com estímulos, os estímulos não estavam mais ajudando ele, né? A cabeça dele não estava mais crescendo de forma igual. Aí, o que acontece? O doutor falou, olha, daqui pra frente ele vai precisar de uma hortes. Essa hortes custa 10 mil reais e o tratamento é 100% garantido, né? Aí, a gente, né, eu como mãe e meu esposo, a gente correu atrás, fomos atrás de rifa, doação, amigos, parentes, pra gente estar colocando a hortes nele, né? E, assim, é uma felicidade muito grande de eu ver o meu filho engatinhando. Falta agora apenas 2 mil reais pra quitar essa hortes e vocês estão fazendo uma rifa. Isso, estão fazendo uma rifa com a ajuda da Letícia, né, uma amiga minha. Ela conseguiu ajuda com outros empresários daqui de Três Lagoas, né? Com vários comerciantes daqui de Três Lagoas. Doando, né? Cada um fez a sua parte e doou algo pra rifa. Então, a gente tá fazendo essa rifa de 20 reais. Vão ser 5 ganhadores pra gente arrecadar o valor que falta pra terminar de pagar o tratamento do Joaquim. E o que vai ser sorteado nessa rifa? Olha, vai ser vários prêmios. Vai ser sorteado um relógio, um kit da Boticário, um copo daqueles Stanley, isso. Vai ser sorteado um design de sobrancelha, unhas, né, tratamento de unha. Vai ser sorteado um jantar na peixaria. Então, são vários prêmios que pode estar participando e ajudando o Joaquim. Agora, como é que faz pra comprar essa rifa e pede pras pessoas participarem, porque é por uma ajuda tão nobre? Isso, é pra participar e tá comprando a rifa, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, tá? A gente vai tá disponibilizando pra vocês o nosso WhatsApp. E aí, vocês podem entrar em contato, a gente vai disponibilizar pra pessoa um número e aí ela vai já tá participando, tá? Agora, Josi, muita gente tá desconfiando, falando que é golpe, essa parte mais triste, né? É, não, é muito triste porque, assim, eu, né, eu, no começo, quando eu comecei a vender as rifas e eu me senti sem chão, eu não tinha onde procurar apoio. Então, quando eu fui procurar apoio de algumas pessoas e falava assim pra mim, ah, é golpe, né, tem muito golpe. Gente, no meu caso, não é golpe. É eu, uma mãe procurando o melhor pro meu filho. E eu sei que tem outras mães nessa mesma situação. Então, quando uma pessoa chegar pra você pedindo ajuda pra um filho, pra uma criança, gente, tenta procurar, vê a história dessa pessoa, entra, procura o nome dela, não vai julgando a pessoa assim. Porque é difícil falar, é difícil falar porque é um filho. E o que a gente faz por um filho é muito pouco. Então, se alguém falar, se chegar no você pedindo ajuda, procura ver, né? Seja, vai com mais amor, com mais carinho ao próximo, pra gente poder abraçar mais. Porque a gente sabe, a gente, o pessoal fala pra mim, olha, por que você não vai atrás da defensoria pública? Gente, acha que eu não fui? A gente vai estar na defensoria, a gente vai atrás das autoridades. Mas como que um tratamento é algo rápido, que a gente precisa com agilidade, que nem no caso da menininha Ana Júlia, não dá pra esperar, gente. O que as autoridades fazem é a gente esperar. E como que a gente vai esperar? A criança não espera, o tratamento não espera. Então, eu peço que tenha mais amor, sabe, ao próximo. E olhe pelas crianças, né? As nossas crianças precisam da gente, que somos adultos. Tá certo, Josi. Obrigado pela informação. Gente, falta apenas 2 mil reais pra que essa família de trabalhadores consiga pagar a órtese. E que notícia boa, né? Que esse tratamento tá tendo resultado com o Joaquim. Já tem aí movimentos, tá engatinhando. A cabecinha dele tá crescendo de forma regular. Eu vou deixar aqui o telefone WhatsApp pras pessoas entrarem em contato e poderem comprar este número. Nem que seja pra ajudar. Eu acho que é pra ajudar. Tá bom? Ana, volta aos estúdios.